Ser motivados no bem, e contar como Deus tem nos protegido. Aqui fala também um pouquinho de João. Peço que vocês abram a Bíblia em Jó capítulo 19, verso 25. Jó 19, 25. E eu creio que nem um de nós que estamos aqui, nunca passamos nem a matar do sofrimento que Jó passou. Mas mesmo assim, ele glorificava esse Deus Sobre o Poderoso. E era acreditado que Deus se chama no controle de todas as coisas. E mesmo que deu a dor, a perda, e mesmo que deu a enfermidade, ele glorificava esse Deus Sobre o Poderoso. No qual eu e vocês somos chamados a adorar e a testemunhar. Amém? A palavra de Deus diz assim. Jó fala, porque eu sei que o meu vencedor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Verso 26. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, eu e minha carne verei a Deus. Amém? Imagina aí. Em meio à dor, em meio ao sofrimento. No momento em que a sua própria esposa, a pessoa que você quer mais amar, disse o que é para ele? Condene-se teu Deus e morre. Onde os seus melhores amigos também estavam lhe julgando. Mas mesmo assim, ele acreditava num Deus homem potente, homem consciente e homem presente. Eu trouxe algumas citações do livro Primeiros Escritos, aqui na página 114, que a selva do Senhor inspirada por Deus, ela disse o seguinte, Todos devem ter algo para dizer ao Senhor, pois em assim fazendo serão abençoados. Ela diz o que é? E quando a gente diz algo, ou seja, testemunha do Senhor, quem é abençoado? Nós mesmo. Ela diz aí, O remanescente deve vencer pelo sangue do pandeiro e pela palavra do seu destino. Algumas esperam vencer apenas pelo sangue do pandeiro, sem qualquer esforço especial de sua parte. Vi que Deus foi misericordioso ao nos dar o poder da fala. São poder maravilhosos que eu e você nós tínhamos. Ele nos deu uma língua e somos responsáveis diante dele por seu uso. Devemos glorificar a Deus com nossa boca, falando em honra da verdade e do seu ilimitado amor e misericórdia. E vencer pela palavra de nosso testemunho, através do sangue do pandeiro. Amém? Ela diz ainda, não devemos nos reunir para ficar em silêncio. Os únicos que são lembrados do Senhor são os que se reúnem para falar de sua honra e glória e poder. Está vendo, meus queridos? Sobre esses repousará a bênção de Deus e eles serão refrigerados. Amém? Glória. Essa é uma motivação para você vir aos cultos e falar desse Deus. Falar das bênçãos de Deus na sua vida. Para que você seja refrigerado com a língua empolrada hoje, mas é para você entender. E os demais também. Ela diz ainda, alguns se retraem nas reuniões porque nada de novo tem a dizer. Eles, eles, e se falarem terão que repetir a mesma história. Vi que o orgulho era o fundamento bicho, que Deus e os anjos atentavam para o testemunho dos santos e se alegravam e eram glorificados por serem repetidos cada semana. O Senhor ama a simplicidade e humildade, mas se deslostam e os anjos são ofendidos quando professam os herdeiros de Deus e corredeiros de Jesus. Permite que o precioso tempo se expõe despedido em suas reuniões. Isso é sério, meus filhos. Isso é uma mensagem de Deus para mim e para você. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho algo novo para falar, para chamar atenção, para estrondar a igreja. Não. Na sua explicidade, muitas vezes você pensa, mas é algo tão simples. Simples, mas muitas vezes vai fazer a diferença do irmãozinho que cháu-se lá. Muitas vezes aquele irmão já vai precisando para o bem daquele testemunho. E Deus diz que ele é glorificado quando eu posso fazer com isso. Então, aqui diz na leitura que se nós estivéssemos mais apegados à palavra de Deus, à oração e ao sacrifício de Cristo Jesus, nós teríamos motivos de sobra para estarmos aqui a cada quarta-feira glorificando o nome do Deus, Senhor do Poderismo. Muitos de nós chamamos de cabeça baixa. Parece até que nós seguimos o Deus, Senhor do Poderismo, cuida de nós. Mas Deus nos chama hoje para enviar a nossa cabeça e testemunhar e falar para todos ao nosso redor que nós seguimos o Deus vivo, o Deus presente, o Deus omissente. Amém? Amém. Então, quando nós somos chamados para testemunhar, não devemos perder tempo, porque o tempo é valioso. Diz aí, não se calariam mais com conhecimento e gratidão, falariam de sua glória e do seu poder. E bênção de Deus cairia sobre eles, por assim fazer. E ainda que a mesma história fosse repetida, Deus seria glorificado. Mostrou-me o anjo, o anjo, os que não cessavam dia e noite a gente clamar, os anjos, viu? Diz assim, santo, santo é o Senhor. O Todo-Poderoso Deus, repetição um pouquinho, disse o anjo. O produto de Deus é glorificado. Então os anjos, eles não cessam de glorificar Deus. Deixe-me dizer que ele é santo, santo, santo. Imaginem você o quanto nós necessitamos disso. Essa realidade em nossa vida. Embora repetimos a vez que chove. Sempre é na honra a Deus. E mostra que não nos temos esquecido de sua bondade e misericórdia. Para conosco. Tem pessoas que raramente deixam em mim a ver esse Deus. Muitas vezes nós estamos demonstrando para as pessoas que nós somos um Deus que se esqueceu de nós. Mas você pode falar assim, ah Milton, mas é porque eu sou química, ou química. Mas mesmo assim, na sua simplicidade. Deus nos importa com palavras de mim, português, aleluído. Mas ele chama a mim e você, na nossa pequenina simplicidade. Para que ele seja glorificado. Amém? Amém. Meus queridos, como a irmã Farinha falou aí, eu tenho muito que agradecer a Deus pelos quatro anos que eu passei aqui com parentes. Provavelmente, né, eu não esqueci a mim, né, de Irmã Santel, que a gente estava ali fora do Céu. Deus vai dar uma resposta. Estava certo que a gente ia agora, de segunda-feira para quarta, né. O ano está chegando, provavelmente, ele passeja. E aconteceu o imprevisto. A gente já não vai essa semana. E, eu não sei, até então eu não amei nada. Se motivar da paz, você vai ter motivado? Porque eu amo demais vocês. E eu glorifico a Deus, porque eu me sinto, como eu tomava. Por essa, especialmente por essas duas igrejas. É a mim, o Ivan Vizinho, também. Pelos nossos irmãos, porque os irmãos de parelhas, as igrejas de parelhas, é bênção sempre e vítima. Com certeza, vocês virão em meu coração, por onde eu for. E, a igreja lá fez uma homenagem, né, e eu deparei esse jeito. Opa, não façam isso, não vou parar de chorar, né. De saudade de vocês. Mas, eu glorifico a Deus. Pelas muitas bênçãos, pelas oportunidades que Ele me deu aqui. E, pela ajuda de cada um de vocês, pelas orações de vocês. Que vocês continuem orando por mim e minha família. Para que possam continuar unida. Para servir esse Deus Santo e poderoso. E que vocês continuem cuidando. Eu venho, na família, a maioria de pessoas novas. Para continuar e continuar. Que vocês continuem, amando um ao outro. Esse é o segredo, é o gênero. Não precisa ser formado. Mas, tem que ser me humilhado. E isso, só Deus lhe coloca em nosso coração. Como foi falado aqui, nós somos miseráveis e pecadores. Mas, quando o poder de Deus habita em nós, nós somos transformados. Eu peço que vocês abram em Salmo, capítulo 100. Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Vamos ver juntos. Diz assim. Celebrai com súbito ao Senhor todas as férias. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-nos diante d'Ele com canjo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e d'Ele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastor. Entrai. Vamos igreja juntos. Entrai com as suas portas, com ações de graças. E dos seus atos, com índios de louvor. Rendei-lhes graças e bem-visei o povo. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus digno de todo louvor e de toda adoração. Então, que em nome de Jesus, vocês possam se planejar via Moaxia. E que seja aqui no culto, que seja lá fora do seu trabalho, os vizinhos, a vizinhança. Onde for, que vocês tiverem a oportunidade, que vocês possam abrir a boca e usar esse óleo para glorificar o nome do Senhor. E mostrar que nós servimos um Deus vivo, um impotente, um consciente e um imprecente. Amém? Então, essa é a mensagem que Deus trouxe para cada um de nós hoje. O Senhor louvou? Vamos louvar novamente? 244. Ou 90. Pode ser uma alveira também, que é um livro maravilhoso. Vamos ficar de pé, igreja? Amém? 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 Amém?